Agora aqui comigo pra esse canal maravilhoso que tá crescendo, vocês estão de parabéns, gente. Vocês são lindos. Ai, deixa eu só pegar o cabelo. Aqui tá muito calor. A verdade é que vocês tá quente também, gente. Aqui tá demais o calor, tá? Muito, muito quente, amores. Demais. Pensa no quentura que tá aqui. Vocês têm noção do que tá quente aqui. Ai, então, nós estamos. E olha, minhas unhas que lindas que eu fiz hoje. Lindas, né? Aqui também tá uma gracinha, tá? Mesma cor, essa cor que eu passei aqui é o vermelho coral. Ai, adoro o vermelho. Já falei pra vocês que vão acompanhar aí, sabem muito bem que eu adoro vermelho. Eu tenho vários tipos de vermelho em casa aqui que eu adoro passar nas minhas unhas. Então, vamos lá pra mais um vídeo do nosso canal. A gente já vai deixando o vídeo no like. Bate bastante forte, por gosto que vocês estão. Vocês estão juntos, gente. Eu, você, vocês e eu aqui juntinho sempre. Né? Né, meus amores? Ah, então, vou mostrar pra vocês aqui, meus amores. Chegou pra mim. O meu recebido, tá? Sobinho. Isso, isso, gente. Ai, é uma gracinha, gente. Eu comprei aqui. Ai, olha aqui, ó. Ai, gente, eu tô sendo todos os bolinhos aqui, ó. Pacotinho. Eu amo. Essas bolinhas. Ai, ó. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Olha que graça essa pulseira. Olha isso. Linda, né? Olha. Que show. Que graça essa pulseirinha aqui que eu comprei. Show. Ela é... Olha pra vocês. Deixa eu falar aqui. A cabeça não comprei. Mas ela é de energia, tá? Aqui umas pedras. Essas pedras roxas. É a mefista. E essas pedras pretas. Deixa eu pegar uma olha aqui pra falar pra vocês. Certinho. Ela é ematida. Inclusive, eu estou com ela aqui, ó. Essa aqui vai tomar a minha comunidade presente. E essa aqui eu comprei uma pra mim. Olha que linda. Tá aqui, né, amores? E a minha cachorrinha tá aqui embaixo, gente. Sem vergonha. Seja que acompanha aí pra gente no vídeo. Vou mostrar aqui se é o que você fez. Pra não ter erro. E a minha cachorrinha tá aqui. E a minha cachorrinha tá aqui. E a minha cachorrinha tá aqui. Com pulseira. Será que ela vai gostar, gente? Olha só essa pulseira linda que eu comprei. Que graça, né? Então, essa pulseira tem o significado de... Concordo pra vocês. Ela é uma proteção. Ela traz prosperidade. Ela traz sorte. Essas pedrinhas aqui. E vou mostrar muito. Olha só que vocês estão aqui, meus amores. Olha que graça, né, minha? E aí, minha cachorrinha tá aqui. Tá aqui, minha cachorrinha. E aí, minha cachorrinha tá aqui. E aí, minha cachorrinha tá aqui. Adoro balinhas e com o albomínio. E o rei também. O rei também é esse sapinho da sorte, gente. O sapinho kairu, o sapinho da prosperidade. A tradição do Japão é presentear as pessoas com querido... Com as pessoas muito queridas. Especiais com sapinho kairu japonês. Olha que gracinho o sapinho, gente. Tenha sempre com você o dinheiro e a sorte. Não vou dar mais que eu vou colocar na minha carteira, gente. Vou tirar ele daqui. Esse vai pra minha carteira. Adoro menino, gente. Se quiserem mandar um pra mim, eu agradeço. Tchau. Obrigado.